Ae, aproveita que o final do ano tá chegando, vai rolar putaria nas favelas Vambora, Madrake, vamo trabalhar DJ Mandrake, 100% original Convoca as amiguinha, iai, 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 convoca as amiguinha, iai, 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 convoca as amiguinha Que hoje tem casinha, em cima da cama já tem quatro sem calcinha Convoca as amiguinha, iai, 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 convoca as amiguinha, iai, 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 convoca as amiguinha Que hoje tem casinha, em cima da cama já tem quatro sem calcinha Passa a cabeça do pau na botinha do cozinha dela Passa a cabeça do pau na botinha do cozinha dela Passa a cabeça do pau na botinha do cozinha dela Obrigado E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá?